O que é a tradução portuguesa do discurso do ministro do Al-Kaf, do Açores Religiosas da República Árabe do Egito, professor Dr. Mohamed Murtagomar. Feita no dia 18 de março de 2022, equivalente no calendário islâmico do dia 15 de Sha'aban, 1443, Regirá. Solidaridade nacional diante das crises. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que diz em seu nobre Coran, e ajudem-se mutuamente com bondade e piedade. Presto testemunho de que não há outra divinidade que mereça ser adorada, exceto o glorioso Deus. E testemunho que nosso profeta Mohamed e seu fiel, e seu mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, com sua família, com seus companheiros e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto, as sociedades maduras são coerentes e cooperativas, especialmente nas crises. Nosso profeta, a bênção e a paz de Deus estejam com ele, qualificou essas sociedades virtuosas, dizendo, você vê os fiéis em seu afeto, na sua interclemência e na sua simpatia. Como um único corpo do qual, se um membro sofre, todos os outros membros o consolam com vigília e febre. Também o profeta afirma, o fiel, para seu irmão fiel, é como uma construção, cujas partes se consolidam. E o profeta cruzou as mãos. As leis das crises exigem solidariedade nacional por meio dos seguintes procedimentos. Evitar todas as formas de fraude, monopólio e exploração, pois a religião proíbe severamente todos esses vícios. Os primeiros versículos do Corão, revelados em Medina, se referem a essas proibições. Deus, glória seja a ele, diz, Aí, ai dos fraudadores, quando medem para si mesmos, exigem uma medida completa. E quando medem ou pesam para os outros, eles causam perda. Serão ressuscitados em um dia terrível, o dia em que as pessoas estarão diante do Senhor dos Universos. Também Deus disse na língua do Shoai, Ó meu povo, faça com justiça toda a medida e todo o peso. Não menosprezem para as pessoas seus valores e não semeiem corrupção na terra. Nosso profeta, a pensa e a paz de Deus estejam com ele, diz, Que nos trata com fraude, não é dos nossos. O direito islâmico justo proíbe todas as formas de monopólio e exploração, Porque prejudicam a vida das pessoas para obter ganhos ilícitos a custo do sofrimento das pessoas. Deus, glória a ele, diz, Ó fiéis, que nenhum de vocês tome a propriedade de outros ilegalmente, Mas que haja comércio legal entre vocês, o consentimento mútuo. Não se matem, Deus é misericordioso com vocês. O profeta, a pensa e a paz de Deus estejam com ele, diz, Os pães, o sangue e a honra de um muçulmano são proibidos a qualquer outro muçulmano. Igualmente, o profeta diz, todo monopólio é errado, Pois o monopolizador é desprovido de generosidade e do bom senso. Ele coloca seu egoísmo por cima de todas as considerações religiosas, sociais e humanas. Por isso, ele merece a ira de Deus e o ódio do povo. Se o explorador sabe que os pães que ele ganha com seu monopólio e sua exploração lhe trarão infortunios no último dia, Isso seria uma repressão dessa injustiça para ele. Deus glória a ele, diz, Quem se apropria de algo ilegalmente, Verá como o que ele apropria no dia da ressurreição. Nosso profeta, a pensa e a paz de Deus estejam com ele, diz, Aquele que traz os pães para os outros, terá a graça de Deus. E aquele que faz monopólios, será amaldiçoado. Assim mesmo, o profeta explica, infeliz é o escravo do dinheiro. Quanto ao comerciante honesto, é aquele que não engana, nem trapeceia, nem trai. Seu patriotismo o impele, especialmente em tempos de crise, A reduzir a margem de seu lucro, para aliviar o sofrimento das pessoas. Isso faz parte da interclemência remunerada. Na língua do profeta, Deus prometeu imensa retribuição ao comerciante honesto. O profeta, a pensa e a paz de Deus estejam com ele, diz, O comerciante honesto estará com os profetas, os honestos e os mártires. Também ele diz, Deus aceita em sua misericórdia um homem tolerante na sua venda, Na sua compra e na sua consulta. Louvado seja Deus, Senhor dos universos, Que as orações e a paz estejam como o último dos profetas e mensageiros. Nosso mestre e Mohamed, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, E com toda a sua família e companheiros. As crises exigem alteroísmo e não egoísmo, E exploração, E requerem misericórdia mútua, E não querudade e individualismo. O profeta, a pensão e a paz de Deus estejam com ele, diz, Não acredita em mim quem passa saciado à noite, Enquanto seu vizinho está com fome ao lado dele, E ele está bem ciente disso. As crises exigem afeto e doação. Deus glória a ele, diz, Quem prefere a si mesmo, mesmo que haja escassez entre eles, E se resguarda contra sua própria ganância, São nos pensos exigidos. O profeta, a pensão e a paz de Deus estejam com ele, diz, Certamente o Acha'aria, Tribo do companheiro do profeta Abu Musa Acha'ari, Quando seus provisores se esgotaram, Durante sua luta contra os inimigos, Ou quando suas famílias tinham pouca comida, E Medina reuniram tudo o que tinham de seus pertences Em um pedaço de pano, E depois os dividiram entre eles em partes iguais Em um único recipiente, Então eles são dos meus e eu sou deles. Certamente, por isso o novo direito islâmico incita a essa solidariedade, Que tem um grande papel no fortalecimento dos laços sociais e humanos, E no desenvolvimento do afeto e do amor entre os membros da sociedade. Deus, glória seja a ele, diz, Ajudem-se mutuamente pelo bem e pela piedade, E não se ajudem pelo pecado e pela agressão. Essa solidariedade e cooperação se manifesta em gastar no caminho de Deus E em todas as formas do bem, Especialmente quando se trata de subsidiar as necessidades dos pobres. O virtuoso Deus, glória a ele, diz, E ofereçam comida, Apesar de seu amor a ela, Ao pobre, ao órfão e ao prisioneiro, Dizendo, essa alimentação é pela graça de Deus. Nós não queremos recompensa ou gratidão de vocês. Nós temos de nosso Senhor um dia terrível e catastrófico. Então Deus os protegerá Do mal daquele dia E os fará encontrar com esplendor e alegria E os recompensará Pelo que eles suportaram, Dando-lhes o paraíso E roupas de seda. Na sua descrição das pessoas Do bem, Deus ressalta Ou para alimentar Em um dia de fome Um parente próximo Orfão Ou um pobre desabrigado. O profeta Apenso e a paz Estejam com ele, diz, Ofreça a comida Observe o parentesco E faça orações noturnas Enquanto as pessoas adormecem. Você entrará pacificamente No paraíso E afirma Os melhores Entre vocês São aqueles que oferecem A comida para os outros. Oh Senhor, Proteja o Egito Nosso país E todos os países do mundo. Tradução do discurso Do professor Dr. Mohamed Murtar Goma'a, Ministro do Al-Khav Da República Árabe Do Egito. Obrigado. Obrigado.